Música 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 Como é que é pessoal? Aqui é o ExeBets Mental Productions Estamos de volta com mais um episódio de Bioshock No último episódio E eu acho que vou até deixar de dizer isso Porque eu não percebo nada do que se passa neste jogo O que é que pedimos Vodka Hummm Chechenia Vodka Eu nunca bebi Eu já bebi uma boa quantidade de vodka Hec V Ok, parece ser fácil o suficiente Humm, vamos girar tudo Tududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududu É só isto que é preciso fazer para Ok Ok Ok, olha aí então, não me cortas com essa lamina. O que é isto? Não posso usar isto, não. Sai da frente, otário! Estou a ver aqui uma coisa a brilhar, vamos ver o que é isto. Uh, dinheiro. Oh, mais dinheiro! Pistol, etiqueto, o que é que ela tem? 2 dólares. Aquilo, handbag, ok. Vou já ir aqui em cima, a porta está fechada. Droga. Isto parece um mosquito, meu. Tenho de certeza que vou ter de ir ali atrás abrir esta porta. Quase que aposto. Quantas balas é que eu tenho isto? 6.30, ok. Uh... Uh... Au... Robôzinho, como é que é? Piu pipiu pipiu pois mate esse gajo mas é então Piu pipiu caraças Um gajo a confiar em ti Não tem nada Ora eu ouvi também a voz de uma mulher portanto ainda está aqui mais alguém Meu oceus parece tanto um mosquito Ok Estava aqui meio ninguém O que é aquilo? Uma pistola? Ah como é que não vi esta pistola? Ok Mais uma bala As balas é que temos? 633 Pfff Credo Pfff Lele Oh Ui Oh Quantas missiles eu tenho visto? 40 a 17 Vamos usar a pistola De certeza que vou ter de lutar contra um Big Daddy por isso Quer dizer não sei quando é que vou ter de lutar contra ele mas mais vale ter... opa Porra não consigo... cred Controls horríveis De certeza é melhor poupar coisas para lutar contra o Big Daddy se bem que eu não sei quando é que vou lutar contra o Big Daddy Oi Aquilo tem o meu pistola Roubozinho Ataca Não não pa li Não pa li braÚ Não, para o outro lado! Oh, cavalo-gadura! Olha aí, pá! Ei, ele disse que tens uns circuitos bueda-líndico e eu tomei bueda-gordo. Ah, és uma merda. Está calada. Onde é que está a pistola? Olha aí. Porquê que é tão difícil acertar na cabeça, meu? Cala-te, mosquito. Então, na minha partida hoje é mosquito. Caraças, não sabe bem quando dá X nas pessoas para não. Ah, não! Ah, porra. Oh, estou quase a morrer. Como é que eu... Ah, apareceu agora ali no Ecará, mas eu não vi. No F, no G. Onde é que eu abro o meu inventório? No I. K, L, M, O, P, não. Pausa. M. Não. N. B. V, C. X. Z. Ah, o Z é fazer pontaria, a sério. Tenho de mudar isso. E dá para fazer pontaria com tudo até com isto? Não. Como é que eu me curo? Bem, não sei. Parece-nos morrer. Oh, então temos muito cuidado. Ah, não. Já recuperei. Boa, parece que recuperei e não sei como. Quando precisar outra vez, estou a bater no teclado todo. Oh, é boa. Estou a ver fantasmas outra vez. Se virei gosto de ver esse parado. Oh, merda. Estou bonitinho, Steinman. Você prometeu que seja bonitinho. Agora veja-me. 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 Não, és feia. Haha. Tocar a campainha. Tocar a campainha. Above all do not do no harm. Above all do no harm? What? Estou a falar do quê? Depois tens de fazer sentido para mim. Eu não percebo nada a ver isto. Eu acabei de chegar a este mundo. Droga. Oh, aí está. Eu estava a ver quanto bem demorava até a vira merda. Como é que eu faço exatamente? Start. O que é que é estas cenas? Não é vermelho. Será que isto explode? Espera para onde é que tem de ir? Para ali. Agora assim... Agora assim... Onde é que está o que eu preciso? Ah, merda. Este é rápido. Não podemos tirar aquele dali? Porquê? Isto é estúpido. Não perdem isto que eu preciso. É isto que eu preciso. E agora preciso de um destes. Ah. Sou péssimo nestas coisas. Porquê? Porquê? Opa. Opa. O que é que eu preciso de acontecer? Ah, estou de fato. Ah, o que é? A sério, este jogo... Oh, está ali outra coisa. Dinheiro. Estava ali outra máquina. Onde é que está o corpo dela? Isto jogo é tão confuso. Ok. Consegui. O outro, se não me engano, estava aqui, não era? Oh, gás vemo. Vê. Ok. Ok. Ah, eu sou péssimo nestas coisas. Ok. Não dá para... não. Temos mesmo de carregar em tudo. Yes. Estão mesmo a ver. Isto de certeza que vai ser um jogo enorme. E eu vou ter de fazer paleio. Para todos estes momentos. Ah, porra. Preciso de uma assoir. Preciso de uma assoir. Estão aqui 3. Ok. Vamos passar agora para aqui. Vamos meter uma de lado. Uma de lado. Uma assim. E agora... Uma assim. Pronto, b****. Vem ao meu nível. Yeah. Ok. Armour piercing pistol rounds. Está bem. First aid. Vamos injetar mais droga. O resto do barulho injeta a droga. É bem alto. Nothing at all. Acho que não estamos a perder mais nada. Vamos a este corpo. Não dá para passar por aqui. Acho que não. Mas está ali qualquer coisa. Não há nada. Estou a dizer isso é minha cara. Oh porca. Oi. Mouse will and be to change ammo type. Eba dois. Desculpa ai mosquito. Não te quero acertar. Oh. Ah. Bem. Coisa é tão sensível. O que diz aqui? Adam denies us any excuse for not being beautiful. What? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isto jogo é tão confuso. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ela ainda pensou um segundo se estava morta se não. Apanha a porra da pistola. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Vamos descobrir Estou tão confuso Eu estava à espera de conseguir fazer qualquer coisa para... É maluco, é maluco, é maluco, é maluco, está muito rápido Ah, preciso de uma... É de uma destas, é... Merda É de uma destas, e de uma destas, e de uma destas, e de uma destas, e de uma destas Ah... Para onde é que eu estou a tentar ir sequer? Estou a tentar ir lá para cima de tudo, ok, boa, brilhante Hum, agora sim Agora sim, agora... Sim Não, agora... Onde é que está, onde é que está, onde é que está, onde é que está Onde é que estou? Chit, 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 chit Assim Preciso de uma que vá para cima, aqui, porra, está a ver que não Preciso de uma lateral Não há laterais Crepes Não está aqui uma, pronto, e agora? Ah, não estou a ver mais nada, ah, não estou a ver mais nada Ah Uh, ah Só se... não, não estou a perceber Não esta, ah Uau Muitas mais mais ainda Todos os preços reduzidos Mas eu não sei que é preciso comprar nada Por que é que me fui dar o trabalho de fazer isto? Ah, sou eu Ah... Ali já fomos, ali já investigamos Ora, vamos investigar... É para baixo temos de ir, então vamos investigar aqui em cima Reparei que também estava aqui outra coisa Que é isto? Pistola Vamos lá Acho que ninguém te ama Oh Vês? Oh merda Como é que eu me curei? Ah, não é que eu me curo Está quieto com essa merda pá Como estás parvo aqui? Oh ai, estou preso Robo, mata-o lá se achou Ah, já ia morrer outra vez Morreu Refugiu Winston Hoffner Que é que é este gajo? Por que toda a gente tem pena dele ter morrido? Ah, drink coffee Oh, mais uma coisa destas Winston Hoffner Mas o gajo não era um homem Stain What the fuck? Acho que estão-me a dar a volta a cabeça Ah, não... Ok Não podemos subir a... Não podemos Não, não podemos Não podemos Não, não podemos subir aqui Aqui não estou a ver nada Estes barulhos Ops Você pode ouvir o inferno de coisas ao redor de você Os olhos e os olhos Então o colega mal deu simplesmente Ah, não dá para destruir, ok E agora? O que é aquilo? O que é que são 50 segundos? O que é que são 50 segundos? What the fuck? O que é que é suposto isto? Não interessa Oh! O que é isto? Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu Oh! O meu roubo! Mosquito! Não me estás a defender, mosquito! O que é isto? Isto que é que era suposto? Ahhhhhhhhhh Olha a porra Não tinha a mesma ideia do que isso passou O que é isto? 20 segundos? O que é que se está a passar? Não dou a perceber! O jogo, tu não me explicas! Oh, merda! Psst! Paieta! Ah, o caraças! Tens problemas mais graves que tu Isto é o meu? Não Ou será que o alarme de 10 segundos é até se desativar? Ah, deve ser isso Ok Não há nada por aqui Eu também não tenho medo do que é que estou aqui a fazer Controlo do crouch Ah-ha! Incineração, quando absolutamente possível Espere em incinerar O que é isto? O que é o f***? Ai, tem um barulho Ah, não posso tomar, é verdade Este é o nosso lugar! Este é o nosso lugar! Estamos prontos! Que... Era suposto eu ter feito isto já! Ou isto era uma coisa para se fazer depois? Não interessa, vamos ficar por aqui! Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, ajudar na distribuição do vídeo e incentivar-me a continuar! Fora isso, espero que tenham gostado e tenham bom dia!